Sonner Vig Ford Itadeu, F250 e picape Ranger pronta entrega. Pronta entrega, temos a picape, Ranger, Corrier e também a F250. E moleza pra você comprar a linha Ford, quer ver ó? O K, esse aqui é o catálogo 062. É, catálogo K062, condição especial, a partir de R$ 14.200. É o preço à vista esse? Preço à vista. A partir desse preço? R$ 14.200 e plano especial em 12 vezes sem juros. Sem juros, se você der 50% de entrada, Tadeu. Isso, 50% de entrada. O restante? Em 12 vezes. Sem juros. Sem juros. Aí você fala, mas eu não tenho aí aproximadamente R$ 7.000 pra dar de entrada. Pode ser o seu carro usado. Tem que vir conversar conosco. É, pode comprar um carro usado, mais um pouquinho de dinheiro. Isso, mais um pouquinho de dinheiro e você pega um carro 0km com motor Rokan Zetec. Fiesta, esse aqui é a partir de quanto no modelo duas portas? Modelo duas portas básico a partir de R$ 14.100. Aí você vem pra cá, ele tem todas as versões, você pode escolher, não é isso? Temos as versões também, o carro equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro de travas elétrica e também nas categorias de quatro portas. Legal, agora vamos passar e vamos falar da picape Courier, Tadeu. Picape Courier, condição especial. A partir de R$ 16.990. Em todos os casos, você pode dar o seu carro como parte de pagamento. Aceitamos o carro, mesmo ele estando alienado. Ah, não tem problema? Não. Tá pagando aí no seu carro? Cansou desse carro? Quer mudar? Quer sair com dinheiro no bolso? Isso, faz ele abraço, faz a base de troca. Troca com eles aqui? Troca com troca. E toda a linha Ford, mais seminovos também, pátio cheio? Pátio lotado, condições especial. Tem que vir aqui na Sonervig, venha fazer sua proposta. Sonervig Ford, na Avenida Dr. Ricardo Jaffé, 1283, no Ipiranga. O telefone é muito fácil, fala. É 61, 60, 1000. Vamos repetir, tá deu? 61, 60, 1000. Venha no seu dever.